Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda Medeiros Cravchichi e hoje eu falo um pouquinho com vocês sobre a Instrução Normativa 128, a nova Instrução Normativa do INSS publicada em março de 2022. O que é essa IN? A nova IN vem substituir a antiga IN, IN77, de 2015, e ela estabelece as regras para o processo administrativo em âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Juntamente com a IN128 foram publicadas também 10 portarias, portaria 990, 991 até a portaria 999. Essas portarias junto com a IN128 revogam uma série de memorandos, outras portarias, a própria Instrução Normativa 77-2015 também foi revogada por essas novas normativas e vem aí então estabelecer novas regras, novos critérios para os procedimentos a serem realizados na via administrativa. O objetivo da IN128 e dessas portarias é compilar os textos normativos que são aplicados no âmbito administrativo do direito previdenciário para facilitar a aplicação dessas regras e é importante a gente destacar que tanto a IN quanto essas portarias elas trazem as alterações que foram trazidas pela Reforma da Previdência, pela IC 103 de 2019 e também pelo Decreto 10.410 publicado em 2020. Então o objetivo dessas normativas é unificar, compilar, aglutinar essas regras que devem ser aplicadas nos processos e procedimentos junto ao INSS.